E aí pessoal, tudo bem? Meus amigos, nesse vídeo eu irei comentar sobre mais uma grande vitória do Oklahoma City Thunder. Depois de bater o atual campeão e de sapecar 129 pontos na melhor defesa da NBA, o Oklahoma venceu hoje simplesmente o time de melhor campanha na temporada, exatamente, cara. O Thunder recebeu o Boston Celtics em casa e venceu por 127 a 123. A molecada de Oklahoma tá imparável, tá imparável. Vou falar sobre o jogo, contar um pouquinho da história do jogo pra vocês, mas antes peço pra que você deixe seu like e se inscreva no canal se por acaso ainda não for inscrito, tá bom? Vamos lá, o jogo começou bem movimentado, tá? Bem movimentado, os dois ataques produziram muito bem. O Oklahoma conseguiu pontuar de várias formas diferentes, pontuou com o Shai no mano-a-mano, pontuou com o Josh Gide ali no corner, né, matando boas bolas de três, pontuou no contra-ataque, pontuou com o Chet explorando situações de mismatch. E o Celtics também pontuou bem, só que o Celtics não teve uma variação tão, né, grande assim, de jogadas, né? A pontuação do Celtics acabou se concentrando muito no Porzingis, né? O Porzingis, ele marcou 10 dos 14 primeiros pontos do Celtics na partida, mas o importante foi que pontuou, né? O importante foi que pontuou e o jogo ficou bem pau a pau, né? Ficou bem equilibrado ali nos primeiros minutos, até que a partir dos 5 minutos finais, o Thunder deu uma desgarrada, faltando 4 e 17, o Thunder abriu 5, e faltando 2 e 28, o Oklahoma conseguiu abrir 8 pontos de vantagem. Nos minutos finais, o Celtics conseguiu cortar a diferença para apenas 2 pontos, o Hofford e o Sam Hauser mataram boas bolas de três saindo do banco, e o primeiro quarto terminou com o Thunder vencendo por 2. O Oklahoma abriu o segundo quarto conseguindo forçar erros do Celtics, né? O Thunder conseguiu gerar ótimos contra-ataques no comecinho do segundo quarto e em 2 minutos conseguiu abrir 7 pontos de vantagem. Só que o Celtics conseguiu responder bem, né? O Celtics teve ali boas posses defensivas, engatou uma boa run e empatou a partida. A partir daí, o jogo voltou a ser uma trocação, voltou a ser aquele jogo equilibrado, só que no finalzinho, né, o Jason Tatham foi muito bem, o Tatham que não estava tão bem assim no jogo, fechou muito bem o segundo quarto e graças a ele, o Celtics foi para o intervalo vencendo por 61 a 58. No terceiro quarto, o Thunder deu um show no ataque. O ataque do Thunder foi espetacular no terceiro quarto, né? O Josh Gieden iniciou o terceiro quarto muito bem, né? Ele comandou o ataque do Thunder no comecinho do terceiro período, ele marcou 9 pontos ali e liderou uma run de 18 a 8, que colocou o Thunder 7 pontos na frente ali nos primeiros 5 minutos. O Oklahoma conseguiu ter um grande volume ali por dentro, né? Conseguiu ótimas infiltrações e faltando 5 minutos para acabar, abriu 10 pontos de vantagem. O Celtics teve uma dificuldade enorme em criar, né? O ataque do Celtics produziu bem pouco, bem pouco mesmo no terceiro quarto e o Celtics acabou não tendo resposta para o Shai, né? O Shai fechou muito bem o terceiro quarto, né? Fechou de forma brilhante, brilhante. E o Thunder foi para o quarto período, vencendo por 12 pontos. O Oklahoma, cara, no terceiro quarto, meteu uma parcial de 40 a 25. 40 a 25 contra o dono da melhor campanha da temporada. Isso não é fácil, hein? Isso não é fácil. E aí chegamos no quarto período. O Celtics começou o quarto período bem mal, né? O Celtics entrou no quarto período meio que dormindo, né? E acabou tomando uma run de 6 a 2 em 1 minuto e meio, né? O banco do Thunder foi muito bem no quarto período. Mititi, Jalen Williams, Azaya Joe, Jalen Williams liderou ali a segunda unidade. O banco do Thunder foi super bem, colocou muita pressão na defesa, gerou ótimos contra-ataques. E depois de uma belíssima dunk do Jalen Williams na transição, o Oklahoma conseguiu abrir 18 pontos de vantagem. Matsula pediu tempo, né? E depois do timeout, o Celtics conseguiu responder com duas bolas de 3 do Derek White. E faltando 5,30, o Celtics cortou para 10. O Jason Tatham diminuiu para 8 pontos, faltando 3,30. E um minuto depois, foi a vez do Jalen Brown aparecer e diminuiu a diferença para apenas 6 pontos. O Chet conseguiu responder com uma bolassa de 3, só que logo na sequência, o Porzingis conseguiu uma end-on e voltou a cortar a desvantagem para apenas 6 pontos. Faltando 1,30, o Jalen Brown cortou para 5, de novo, no lance livre. O Jalen Brown cavou muita falta ali no final do jogo, até porque o arremesso dele não estava caindo, então a alternativa que ele achou foi cavar falta. Faltando 1,30, ele cortou para 5. O Jalen Williams colocou 7 de vantagem, do mesmo jeito, no lance livre, isso faltando 1,20. E aí, na sequência, na aposta seguinte, o Jason Tatham foi para o lance livre, na arbitragem começou a marcar muita falta no final do jogo, Tatham foi para o lance livre e cortou de novo a vantagem para 5 pontos. O Derek White deu um baita de um susto na torcida do Thunder, matando uma bolaça de 3 ali nos últimos segundos, que cortou a diferença para apenas 2 pontos, só que logo na aposta seguinte, o Jalen Williams voltou a aparecer muito bem e com uma belíssima bola ali na média distância, ele deu uma tranquilizada no torcedor do Thunder, né? Deu uma tranquilizada de mim e colocou 4 pontos de vantagem, faltando 26 segundos. O Porzingis chegou a cortar de novo para 2, ele cavou ali uma falta em cima do Chet e do lance livre cortou para 2, faltando 15 segundos, só que Josh Gidey e o Shai não vacilaram no lance livre, converteram todos os seus lances livres ali no clutch time e o Thunder garantiu a sua 23ª vitória na temporada e a sua 5ª vitória seguida. E o que mais impressiona nessa sequência de 5 vitórias do Thunder é que o Thunder venceu adversários muito difíceis. Não é que o Thunder venceu um monte de cabeça de bagre, não. Como eu disse no começo do vídeo, eu abri o vídeo falando isso. O Thunder venceu o atual campeão, venceu a melhor defesa da NBA e venceu hoje o time de melhor campanha na temporada. Venceu Denver, Minnesota e Boston Celtics. O Thunder, depois dessa sequência, ele tem que ser considerado, ele tem que ser rotulado como um contender. Não tem para onde correr. Eu sei que muitos podem ter um pé atrás em relação ao Oklahoma por conta da juventude do elenco, por conta da falta de experiência do elenco, mas a grande verdade, cara, é que noite após noite o Thunder tem provado que está pronto para brigar. Que está pronto para brigar a Vera nos playoffs. E depois dessa sequência, assim, não tem o que mais questionar o Oklahoma. Não tem mais o que questionar o que mais o Thunder precisa fazer para ser considerado um contender. Vencer os melhores times da temporada. Tem um candidato a MVP. Tem um pivô que te entrega tudo e que é um fortíssimo candidato a Rook of the Year. Tem um baita de um elenco de apoio. Tem um baita de um treinador. O que mais o Thunder precisa fazer? Eu concordo que o Thunder, para brigar sério pelo título, precisa fazer uma grande troca na trade deadline. Com uma grande troca, eu acho que o Thunder briga a Vera pelo título. Só que com o que tem hoje, meu amigo, já dá para brigar legal. Já dá para brincar legal. E já dá para ser considerado, sim, um contender. Não tem para onde correr. O Thunder passou em todos os testes possíveis. pouquíssimas equipes, pouquíssimos contenders, inclusive, foram tão testados na temporada como o Thunder foi. Muitos até foram testados, mas não passaram no teste. O Oklahoma passou. O Oklahoma passou em todos os testes. Então, assim, eu entendo, se você achar que eu estou sendo clubista, se você dizer que eu estou contaminado pelo hype, talvez eu até esteja. Mas, cara, assim, eu não consigo enxergar motivos para não considerar o Thunder um contender no Oeste. Não consigo. está em segundo na conferência, está colado no Minnesota, vem de uma sequência maravilhosa de jogos, venceu os adversários mais difíceis, está jogando bem para caramba. Então, assim, eu não consigo enxergar motivos para não entrar no hype do Thunder. E não é porque eu sou torcedor, cara. Não é porque eu sou torcedor, é porque o time realmente está comendo a bola e está porrando todo mundo. Essa é a verdade. Mas, bom, falando sobre esse jogo, em específico, uma atuação muito boa do Thunder. Teve momentos ali de oscilação. Eu acho que o Thunder não fechou tão bem assim o primeiro tempo. Teve alguns probleminhas ali no quarto período. Só que, no geral, foi um jogo muito forte. O Xay voltou a brilhar. É impressionante como esse moleque joga bem em jogos grandes. Ele cresce em jogo grande. É bizarro. 36 pontos, 6 rebotes e 7 assistências para ele. Se eu não me engano, esse foi o 23º jogo do Xay nessa temporada. com 30 ou mais pontos marcados. É bizarro como ele banalizou marcar 30 pontos na NBA. Parece fácil, né? Mas não é. Vai por mim. Não é. Josh Gidey. Eu acho que essa foi a melhor atuação do Gidey na temporada. 23 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. Foi crucial no 3º quarto. Chet Holmgren. 14 pontos, 7 assistências e 4 blocos. E as 2 bolas de 3 que ele matou ali no 4º período foram importantíssimas para a vitória. Importantíssimas. E o Jalen Williams, né? Mais um jogo onde ele é decisivo. O cara fechou muito bem a partida. O 4º período inteiro dele foi impecável. 16 pontos, 3 roubos de bola e 2 bloqueios. Como joga bem o Jalen Williams. Como joga bem. Como eu adoro esse moleque. Eu adoro o Jalen Williams. Pelo lado do Celtics, não foi um jogo ruim do Celtics, mas o Thunder estava numa noite muito boa. Essa não foi uma pipocada do Celtics. Não foi uma derrota onde o Celtics jogou mal. Não, o Celtics jogou bem. É que o Thunder, cara, o Thunder é um time muito difícil de se vencer quando joga em casa. Então, não foi um jogo ruim do Celtics, não. O Celtics enfrentou um adversário muito forte e, infelizmente, alguns dos seus principais jogadores não foram bem. O Drew Holiday hoje foi irrelevante na partida e o Jalen Brown terminou a noite com 0 de 8 para 3, 3 turnovers cometidos e 5 faltas. Então, assim, o Celtics não jogou mal, mas alguns dos seus principais jogadores foram mal. Em compensação, Taitan e Porzingis combinaram para 64 pontos. Os dois jogaram muito bem. Derek White teve mais um grande jogo, 19 pontos, 5 rebotes, 6 assistências e 5 bolas de 3. Impressionante o que joga o senhor Derek White. Então, assim, não é que o Celtics perdeu por demérito, perdeu por mérito do Thunder. O Thunder teve muito mérito nesse resultado. Mas é isso, gente. Thunder vence mais uma e quem aí não confia no Oklahoma, quem aí não está, não embarcou no hype do Oklahoma, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. É bom entrar no hype agora, porque depois vai ser tarde, hein? Depois vai ser tarde. Estou avisando, estou avisando. Mas é isso, gente. O que você achou do jogo? Comenta aqui que eu quero saber. Não se esqueça de avaliar o vídeo com seu like, de se inscrever se não for inscrito, de compartilhar aí com a galera. No primeiro comentário fixado eu vou deixar um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com período de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da Liga, então você que não tem recomendo que assine e usando esse link você garante um desconto em um período de sete dias totalmente gratuitos. Então, fica aí a dica e é isso. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.